A minha situação é essa, né? Acordar 2 horas da manhã, tem uma pessoa que vem me buscar aqui, aí me leva para o João Paulo. 5h20 eu tenho que estar aqui na feira do São Cristóvão para fazer as coisas. Meu percurso é esse, aí eu trabalho lá até meio dia na feira do São Cristóvão e eu amo meu trabalho, pode ter certeza. Fico feliz de ter ganhado uma geladeirinha, né? Porque a minha já estava precisando de outra, né? E eu só tenho a agradecer, né? Porque eles sempre fazem esse gesto bonito de onde aquelas pessoas mais carentes que não podem comprar uma nova e a doar.